É, 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 é o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão DJ vilão, o mago dos fluxo porra 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 O DJ vilão, ele vai te socar O DJ vilão, ele vai te botar No baile do habitat, tuas novinha vão secar O DJ vilão, ele vai te botar O DJ vilão, ele vai te socar No baile do habitat, tuas novinha vão sentar No baile do habitat, tuas novinha vão sentar No baile do habitat, tuas novinha vão sentar DJ vilão, o mago dos fluxo porra O mago dos fluxo porra O mago dos fluxo porra Já que elas querem, o vilão vai botar Já que elas querem, o vilão vai botar No baile do habitat, ele bota, bota, bota elas pra mamãe Já que elas querem, o vilão vai botar Já que elas querem, o vilão vai botar No baile do habitat, ele bota elas pra sentar No baile do habitat, ele bota elas pra mamãe O DJ vilão, ele vai te socar O DJ vilão, ele vai te botar No baile do habitat, tuas novinha vão secar No baile do habitat, tuas novinha vão secar No baile do habitat, tuas novinha vão secar No baile do habitat, tuas novinha vão secar